E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tô aqui com a Todei. E mano, eu fiz um desafio pra um cara aqui na rua com a Todei, tá ligado? Eu tava andando aqui mais cedo, gravando um outro vídeo que não tinha nada a ver com esse aqui que tá começando agora. Quando eu encontrei o Angelo, num sinaleiro logo ali, que é essa fã preta aqui, moleque. Que motor que tá ali? Motor de twister. Motor de twister. Mano, eu encontrei a moto dele no sinaleiro, tava um roncão assim, louco. Aí eu falei, mano, eu vou desafiar ele. Tipo, desafiei ele na humildade mesmo, sabe? Só falei pra ele que ia valendo um tanque. E esse motorzão aí, é motorzão de twister? Motorzão de twister. Motorzão de twister. E o que que cê mexeu ali, Angelo? É, cê me desafiou, agora vamos dar uma acelera aí pra ver qual que é. Não, mas cê não pode falar pra nós? É, vamos cumprir o desafio aí depois, fala o que que tem no motor. Ai, ai, ai. Mano, cê não tá entendendo como que foi esse desafio que eu encontrei com ele? Eu tava gravando um vídeo falando sobre moto nova, sabe? Mas eu vou colocar aqui a parte que eu encontrei ele no sinaleiro e acabou encarretando nisso aqui. Olha isso aí, moleque. Fussada? Tá andando? Será que ganha aqui ou não? Se cê quiser um desafio aí valendo um tanque, eu tô aí, tô aberto. Hã? Vamos mesmo? Aí, aí, é. Vamos parar ali pra não conversar? Demorou? Ai, ia. Tô gravando aqui, tem problema? Não? Aí, aí. Mano, a moto tinha que puçadão, né, velho? Parar logo ali? Conversar com esse mano aí, vamos ver de qual que vai ser. Eu encontrei com ele, falei, vamos parar logo ali pra conversar e a gente veio aqui em casa. E, mano, ele tá fazendo um suspense aqui que ele não quer nem falar o que que mexeu no motor da moto, que vai acabando me deixando um pouco com medo, né? Porque o motor de Twister, porque o motor de Twister é um pouquinho maior aí que o da Today, né? É, isso mesmo. Então. Mas vamos lá desafiar, né? Hã? Mas vamos lá pra ver qual que é dos motores da moto. Mano, eu chamei o Eduardo, o Eduardo tava aqui por perto, falei, vem aqui pra cê observar isso. E cê tá vendo que ele não quer falar o que que ele mexeu, mano. Ele tá escondendo, moleque. Ele tá escondendo. É, no que eu tô olhando ali, parece que o negócio ali é meio doido, né? Então, mano, aqui eu tô... Sei lá, mano, eu boto uma fé na Today, hein, mano. Dá uma ligadinha aí pra nós ver o anjo, dá uma ligadinha nela. Eu boto fé na Today, moleque. Today, tá ligado? Não, eu tô... Nossa senhora, moleque. Aqui no Today. Today, 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 vai, Today. Mano, desafio o cara valendo um tanque de gasolina, mano. Um tanque de gasolina. Um tanque? Um tanque. Agora eu botei aqui pro desafio e vou ter que ver do que que vai ser. Eu tô... Eu coloco um desafio na Today. Vamos dar uma ligadinha na Today aqui, pra ele sentir o rom. Vamos dar uma ligadinha. Deixa a bichinha esquentar. Vamos fazer o seguinte. Vamos sair daqui, vamos dar uma volta. Eu quero que vocês deixem o like nesse vídeo. Com força, mano. Vamos bater aqui 50 mil likes, porque eu não sei no que que vai dar isso aqui. Tomara que a Today ganha, tomara que a Today leva. Mas, vamos ter que ir lá pra fazer o teste na praia. Então, vamos comigo. Bora lá. Então, uma caminha aqui. As três motos. O Eduardo tá indo de horneteira. O Eduardo é o mais ignorante. Tá indo de horneteira. Nem pra ele ir de 160, né? Vai de hornete. Ai, ai, ai. Quero só ver, né, rapaziada? Como que vai ser isso aí. Essa moto aí vai... Vai andar mesmo. Porque o cara aceitou o desafio, né, mano? Ó, vamos. Ai, ai, ai. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos que vamos. E já, já eu volto com vocês aí. Para começar os desafios, né? Deixa o like e se inscreve no canal aí também. Galera, cheguei aqui e agora é o momento, hein? Ó, Today tá aqui esperando pra bater a fã, hein? E aí, tá pronto? Tá pronto. Valendo um tanque, hein? Demorou um tanque. Desafio aí. Um pouco frio, né, Eduardo? Frio, frio. Muito frio. Descelado aí o negócio, né? Rapaziada, o negócio é o seguinte, tá ligado? Tem aqui uma retinha aqui que dá pra gente fazer uma arrancada. E aqui é um lugar que é numa fazenda de um amigo nosso. Então não passa carro. E, mano, é a reta perfeita, velho. Ô, obrigado mesmo, hein, mano? Brigadão, hein, velho? Você é o cara, moleque. Mano, ali que emprestou aqui a fazenda pra nós. E olha essa reta, mano. Olha essa reta. Posiciona aqui a fã, então, é. Posiciona aqui, já que ela encarou o desafio, filha, vai ter que tirar esse duelo. Posiciona a minha today ali, Eduardo, fazendo um favor. A today, eu tô torcendo pra today. Não, mas você tem que torcer pra today mesmo, né, Eduardo? Porque senão, pelo amor de Deus, eu comprado. Sabe por que a moto do cara aqui tem um mistério aqui? Posiciona aí, então, a braba lá. Vamos ver de qual que vai ser. Aí, moleque, ó. Já coloquei minha moto aqui, ó. Tá aqui no meio da pista. Aí, ó. Prontinha. É só trazer, filha. Posiciona aí. Aí, posiciona aí. Então, ó, pega a câmera aqui pra mim. Pega a câmera porque a partir de agora, irmão, eu sou um guerreiro, entendeu? E essa eu quero ver, hein, ô, Angelo. Vamos embora, mais. Vamos ver se essa fã vai aguentar o pancadão aqui mesmo. Ô, ó, fazer o seguinte. Dá uma arrancadinha sozinho, só pra mim ver. Dá uma sozinha. Só pra não ver, né, galera? Só pra não ver, tá ligado? Aí, vamos ver, vamos ver. Meu Jesus amado, Eduardo. Meu, fala pra você, viu? Mano, pior que eu desafio o cara, velho. O que eu vou arrumar agora aqui pra minha vida? Não, mas... Mano... Vou tentar dar uma arrancada antes aqui com ela. Porque eu não treinei ainda arrancada com ela, mano. Depois que eu coloquei esse motorzão, viu? Será que vai dar certo, mano? Será que vai dar certo? Ai, ai, ai. Tem que treinar aqui a arrancadinha, né? Vamos ver. Eita, o meu caso virou pra trás. Mano, não sei não, hein, velho. Colou umas motos ali. Pera aí, ó. Vamos ver aqui antes aqui. Ô, tô com medo da sua moto, mano. Não sei não, hein. Mas eu não vou tentar não, hein, mas tá forte aqui dentro. Hã? Mas eu saí ali e ela empinou, mano. Eu saí ali e ela empinou. Não sei o que aconteceu aqui. Ai, mano. Eu tô duelo aqui, né? Então vamos lá, hein. Vai na buzina aí? Então vai. Vai. Bóloco. Nossa senhora, tio. Mano do céu. Ah, não adianta nem tentar correr atrás. Ah, pega, mano. O que que eu fui inventar, mano? Por que que eu fui desafiar esse mano, velho? Caramba, velho. Caramba. Caramba. Mano. Acho que ele saiu primeiro na buzina. Você saiu primeiro, né, na buzina? Saiu primeiro na buzina. Na terceira, na arranca. Tem barulho, dois, três. É. Não! Não! Não, Tudem! Não! Mano! Não! Não! Por que? Por que, meu Deus? Por que? Não! 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 Ô, não tá dando, mano. Caramba, velho. O motor dele é forte. Caramba, mano. Mas eu meio que saí na frente ali. É que na primeira, eu falei pra ele, na primeira, ele pegou e deu uma buzina e já saiu. Era pra sair na terceira buzinada. Bip, bip, bip. Lá nós fez certo. Vamos ver agora, tá ligado? Fazer o seguinte, ó. Vamos, mais uma. Abaixar a mão sem sair. Bixi, Maria. Eduardo. Ah! Tira o sutiã! Pronto, pronto. Pega o sutiã! Três, dois, um... Ah! Mano, não vai, velho. Caramba, a motinha dele destancha, velho. Nossa, today. Que bengue, today. Que bengue, today. Que bengue, mano. Cê é louco, tio. O negócio aí tá bruto, hein? Vamos mais uma. Mais uma pra finalizar, né? Mais uma pra finalizar, mano. Eu quero fazer um teste com... Mano, o Eduardo tá de Hornet, né? Vamos ver se ele aceita encontrar Hornet, Eduardo. Mas daí eu já perdi o tanque, né? E eu já tô te devendo um tanque de gasolina, hein? Na buzininha? Mano, seja o que Deus quiser aqui, rapaziada. Não, por quê? Por quê? Por quê? I don't know the day. Ah! Não! 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 Ah, mano, mano, não dá, velho, não dá, entendeu? Gostar minha moto aqui? Ó, não tá dando, mano, não tá dando, você tem que contar pra nós o que tem nesse motor, mano. Pode falar, pode falar. Ó, mas, não, tá, você fala, mas antes eu quero ver se você tem coragem. Ó, já perdi o desafio, já passei vergonha, passei vergonha, tá ligado? E já vou ter que pagar um tanque de gasolina pra ele. Mas fala o seguinte, tenta contra a Hornet pra ver. Vambora, vai tentar. O quê? Vambora. Vai. Aí, você tá achando que o cara tem medo de você só porque você tá de Hornet? Vamos ver, vai lá, Eduardo, vai lá. Se ganhar da Hornet, o troféu do ano é teu, hein? Vamos lá dar uma câmera pra ver. Ó, na hora que eu abaixar a mão, tá? Tá. Vai mais pro lado aqui, vai pro lado, vai pro lado, vai pro lado, pra ninguém atropelar, mais aquizinho, né? E ó, um, dois, três. É louco, mano, a moto saiu na frente da Hornet, velho. Eu não sei mais ou menos o que que aconteceu ali, mas o bagulho foi meio louco. Só que eles pulou na frente, mano. Eles não esperou abaixar a mão inteira, não. Vamos ver. O que que eles vão falar? Isso aqui, mano, essa titã dele é muito forte, velho. O negócio é, tipo, é meio animalzão, tá ligado? Mano, eu não devia ter desafiado essa moto. E eu tenho certeza que dessa vez aí eu desafiei a moto errada, né? Porque... Olha o neve de essa titã aí. Virgem Maria! Aí não deu, mano. Não deu? Pô, mas vocês saíram antes. Vocês saíram antes, vocês não saíram certo. Mas é que eles saíram, eu saíram também. Não, vocês tem que sair na hora que eu abaixar a mão, tá ligado? Porque daí ninguém consegue roubar. Eu não sei quem saiu na frente de quem. Sei que ele deu um pulão na frente, mas daí... A moto dele saiu muito na frente. Mas eu não sei se você saiu primeiro também, entendeu? Acho que tem que ser mais uma. Tem que ser mais uma. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Na hora que eu abaixar a mão, tá? Vai! Eita! Vai, presa! No 100 metros, ela deu pau na Hornet, eu acho. Em 100 metros, tá ligado? Acho que em 100 metros, deu pau na Hornet ali, mano. Caramba, mano. A titãzeira ali. É bruto, hein? É, na terceira buzina. Vai, velho! Vai, velho! Tá, velho! A moto dele é muito velho, sai muito junto, tá ligado? Essa foi minha, velho! Ó, pra você não ficar triste, eu vou uma na Hornet. Daí eu acho que eu sou mais bracinho que ele, não é possível. É bom. Não, sério, deixa eu fazer um teste. Vai lá, vai lá. Eu vou aqui na Horneteira, mano. Vou na Horneteira. Ó, se você perder, Marquinhos, você tem que honrar a minha Hornet, velho. Vou fazer o seguinte com ele aqui. Vai ser até lá naquele coqueiro lá, tá? Não precisa ir de final, não, longeão. É. Até naquele último coqueiro ali mesmo. Fechou, fechou. Desafio a moto errada mesmo hoje, hein? Tô precisando de uma Hornet pra tentar ganhar dele. Ai, 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 ai. 3, 2, 1... Mano! Ah, a Hornet penou pra sair junto com a moto, velho. A Horneteira penou pra sair junto com ela, velho. Caramba! Mas a briga é boa, hein, mano? Vamos fazer na buzininha aqui agora. Buzininha aqui. E por hoje já deu, mano. Já deu pra dar uma brincada aqui, hein? O bagulho saiu junto mesmo, hein? Até 150, mais ou menos, vai junto, né? Da trebuzininha. Vai lá, mano. Olha a gente que essa moto anda. Mano do céu! Ô, o bagulho anda demais, velho, a moto dele, mano. Viu que na última saída ali que nós deu, nós dois empinou. Mas, mano, a moto dele empinou, velho, que já conseguiu recuperar e já pulou na frente. Você anda, tipo, do lado, praticamente, velho. Não, mano, bizarro jeito de morgulhando, mano. Agora eu não tenho escapatória, né? Vamos lá, vamos pôr de gasolina. Perdeu um tanque. Vamos lá, vamos pôr de gasolina. Tá aí, ó. Tá abastecendo a Today. E aqui, vou ter que mandar completar, né? Vou ter que mandar completar, né, Eduardo? Vencedor, né? Vou fazer o quê? Desafiei, apostei. Nossa, mas tá bom, tá bom. Aí, aqui você pode encher, beleza? A preta aqui, ó. Beleza. Aí. Tem álcool? É, álcool também. É tudo no álcool, fi. E a Hornet, Eduardo? A Hornet, ó, quase que perde ainda, viu? Ó, Eduardo, ó. O importante é a batalha, né? Não, o importante é a batalha. A guerra não foi perdida, né? Agora, olha lá, ó, a tristeza, ó. Olha lá, enchendo aqui o tanque, ó. E ele não falou que não tem aí ainda. Aí. Não, mas ele... Tá, mas ele quer saber, né, que vai ter. Abastece aí, você vai contar pra nós, beleza? Então, beleza. Vamos ali pagar, né, mano? O bom de não ser CB1000, XJ6, essas coisas, é que R$36,00 encheu o tanque das duas, praticamente, tá ligado? R$36,00. Prontinho. Tá pago. Bem, agora que eu já paguei lá, o tanque perdido, aí. O que é que tem nesse motor aí? É um motor de twister. Parte de baixo com pino de dois. Parte de cima de CB300 com pistão 98 milímetros. Não, 98 milímetros. É um Transformers. Nossa senhora, mano. É um 38 milímetros. Caramba, tu dei, se não me engano, é 80, não é? É 80. Mas sem contar que tem pino e, ó, tem um motor 4 val. Mano, o motorzão dele pancada. Ganhou aí o desafio, né? O desafio do tanque. Mano, boa. É nóis. Muito boa. Obrigado por participar. Quero que vocês deixem aí nos comentários o que é que vocês acharam, a opinião de vocês. É muito importante. Eu vou estar lendo aqui cada comentário aqui embaixo. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Tá saindo vídeo aqui todos os dias, meio-dia e seis horas da tarde. E por hoje é só. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui.